Olá, meu povo bonito! Olha, já estou em mãos com o catálogo do Boticário do Ciclo 16. A minha versão é Sul e São Paulo, que vai do dia 31 de outubro a 27 de novembro. E já temos aqui o lançamento do novo Florata Flair Eclipse. Já falei tudo sobre ele nos últimos vídeos aqui, tá, gente? Gente, está maravilhoso, olha só que frasco lindo, ele está na promoção por R$ 127,90 e o hidratante por R$ 54,90. Nós temos o lançamento aqui do Boticário junto com a Netflix. Gente, eu estou vendo a revista junto com vocês. Então, nós temos 20% de desconto nas compras de dois itens e acima de três itens, 30%. Então, temos aqui o hidratante da casa de papel, dois itens, R$ 44,72, três ou mais itens, R$ 39,13. Temos aqui o hidratante para pés, dois itens, R$ 30,32, acima de três itens, R$ 26,53. Temos aqui o Sexy Education, que é o hidratante, dois itens, R$ 31,92, três ou mais itens, R$ 27,93. Aromatizador Stranger Things. Gente, eu adoro essa série, as outras duas eu não assisto, mas Stranger Things eu assisto. Dois itens, R$ 33,52, três ou mais itens, R$ 29,33. Nós temos aqui também o batom Intense Tint Superfix, duas unidades R$ 35,12 cada, três ou mais, R$ 30,73. O glitter, duas unidades R$ 35,12 da Sexy Education, tá? O batom é da casa de papel, tá? Então, vamos ao glitter aqui, duas unidades R$ 35,12, três ou mais itens por R$ 30,73. E temos aqui a máscara facial Stranger Things, dois itens por R$ 27,92, três ou mais itens por R$ 24,43. E temos aqui a colônia Egeo da série Sex Education, duas unidades R$ 95,92 cada, três ou mais unidades R$ 83,93. Temos aqui a palheta com os lápis de olhos, dois itens R$ 51,92 cada, três ou mais itens R$ 45,43 cada. E temos aqui produtos da Beauty Week, gente. Então, vamos aproveitar, hein? Temos aqui, ó, o Omni Moto Soul por R$ 74,90. Então, já temos itens aqui do Beauty Week. Main Classic por R$ 87,90. Nós temos o Botique Ácido Hialurônico por R$ 114,90. E temos o Quasar Rush por R$ 77,90. Aqui os lançamentos que nós já vimos. Natal Boticário, vamos aos presentes. Presentes, eu de Lily, gente, olha que lindo. Vem a colônia, né? O hidratante, o creme de mãos por R$ 276,90. Temos o kit aqui Malbec por R$ 159,90. Gente, tem muita promoção, muitos presentes. Então, não vou falando tudo que tem em cada um. Se não vai demorar muito, qualquer coisa é só dar uma pausa no vídeo, tá? Nós temos aqui o kit LZ por R$ 299,90. E a palheta Diamond por R$ 279,90. Ela não está na promoção. Vou focar em promoções, tá, gente? Nós temos aqui o kit presente Malbec Bleu por R$ 239,90. Temos o kit Coffee Woman Seduction por R$ 234,90. Nós temos aqui Botic 214 Dark Mint por R$ 242,90. Botic Collection, que vem ao Carpedinho e Namorata por R$ 219,90. Nós temos aqui o presente Glamour Fever nessa embalagem lenda por R$ 209,90. E o kit Zahad por R$ 222,90. Nós temos aqui o Florata Flores Secretas, que vem ao Flores Secretas de 75 ml. Tá? Mais o hidratante por R$ 199,90. Temos aqui o presente Womini por R$ 193,90. Temos aqui o Dolce Colors por R$ 192,90. E o Coffee Man por R$ 196,90. Nós temos aqui o kit Arbo por R$ 189,90. Presente Liss por R$ 184,90. O Linda por R$ 174,90. E os acetinados por R$ 183,90. Nós temos aqui o Glamour Secrets Black por R$ 169,90. Temos aqui o presente Florata, o Florata Red é de R$ 75,00. O Blue de R$ 30,00 por R$ 159,90. Kit Quasar R$ 148,90. Portinari R$ 155,90. Temos aqui o Nativa Spa por R$ 152,90. Kit Babalu por R$ 104,90. Temos aqui o Dr. Botica por R$ 122,90. E o Egeo Original por R$ 135,90. Temos aqui o presente Florata Rose. Ele é de 30ml e tá por R$ 102,90. O Celebre por R$ 94,90. Best Sellers, irmãos, R$ 74,90. E o Celebre Men, R$ 99,90, tá? Temos aqui o Kit Presente Malbec Club por R$ 49,90. Caixinha de Sabonetes R$ 49,90. Temos lançamento aqui nos presentezinhos aqui, mas não estão na promoção. Temos promoção aqui no Kit Nativa Spa Mecha por R$ 39,90. E o Nativa Jasmine Sambaque por R$ 39,90. Vamos à perfumaria que nós já vimos, né? Aqui eu falo um pouquinho dele, mas eu já expliquei no outro vídeo. Mas qualquer coisa, dá uma pausa aí. Tira um print pra vocês verem as notas, tudo que fala sobre ele. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção, né? Nos aerosóis, comprando dois, sai R$ 48,90 as duas unidades. Aqui temos promoção do lançamento, gente. Tô vendo com vocês, eu tô aqui chocada com os lançamentos. Lily Gelé Iluminadora, R$ 119,90. Aqui não temos promoção. Temos promoções aqui no Boti Collection. O Tati de 100ml R$ 87,90, de 200ml R$ 123,90. Temos o Aqua Fresca por R$ 87,90, 100ml e 200ml R$ 123,90. O Anne de 100ml R$ 87,90. 200ml também R$ 123,90. E o Sesita R$ 87,90. E o Free R$ 87,90. Já vou aproveitar pra comprar algumas ânforas que eu não tenho. Temos aqui o Kit Boti Collection. Deixa eu ver, vem o Aqua Fresca, o Tati, o Anne, tudo de 30ml, tá? Por R$ 126,90. Temos o Crazy Choices por R$ 91,90. E o Feelings por R$ 91,90. Temos aqui os sabonetes por R$ 35,90. O New Aqua Fresca por R$ 91,90. O Anne Sweet por R$ 91,90. E temos aqui Black Week, né? Black Friday do Free Huggers por R$ 56,90. Já vou adquirir o meu que eu nem comprei ele ainda, gente. Sesita Blossom por R$ 91,90. Temos aqui Make B, o Rose e o Gold por R$ 197,90 a cada. Aqui não temos promoção. Também não temos. Egeonada. Aqui é aquele Kit do Celebre que nós já vimos. Aqui é o Rush que nós já vimos também lá na promoção do Black Week. Aqui é aquele desodorante R$ 48,90 nas duas unidades. Aqui temos promoções na linha Womini. O Womini Infinity por R$ 128,90. O tradicional R$ 119,90. O Black R$ 119,90. E o Motosol que nós já vimos R$ 74,90. Aqui nós temos promoção no Men por R$ 87,90. Men Classic por R$ 87,90. Men Only por R$ 91,90. E o Men Calbi por R$ 91,90. Aqui nós temos promoção. Espuma de barbear por R$ 39,90. Creme pós-barba R$ 35,90. Creme de barbear por R$ 28,90. Já o seco ativo R$ 21,50. Produtor solar por R$ 61,90. E aqui nós temos o presente por R$ 67,90. O Kit Man. Aqui temos promoção no sabonete. R$ 18,90. Loção hidratante R$ 35,90. Aqui nós já vimos, né? As promoções, né? Os valores lá. Uma coisa, eu vou dar uma aumentadinha só pra vocês verem de novo, ó. Só regiou que eu não gostei, né, gente? Poderia ser pra uma unidade. Eu não tenho vontade de comprar dois. Pra ter a promoção. Aqui nós temos promoção da Necessaire por R$ 55,90. Aqui nós não temos promoção. Aqui no pozinho só, né? Leve o estojo mais pó compacto por R$ 109,80. Make B sem promoção. Intense aqui também sem promoção. Vou focar nas promoções, tá, gente? Por isso que eu tô passando rápido. Porque senão a revista fica com 40 minutos. Ó, não tem promoção. Ah, agora nós temos promoção na linha Botique, gente. Então, tem muitos itens aqui na promoção. Então, nós temos aqui o sérum de alta potência por R$ 131,90. O massageador por R$ 79,90. E o sérum ácido mógico, né? Cógico. Cógico, cega. R$ 131,90. Aqui nós temos promoção do sérum de alta potência por R$ 114,90. Acho que qualquer um desses daqui, tá, gente? Então, a linha Botique toda em promoção. Vou até aproveitar para comprar alguns itens, ó. O retinol R$ 135,90 de 30 gramas. Temos o retinol puro de 0,3 por R$ 150,90. E o de 15 ml R$ 0,3 por R$ 99,90. Então, nós temos o 0,1, né? Por R$ 135,90 de 30. E os outros 0,3 aqui na promoção. O de 30, R$ 151,90. E o de 15,99, R$ 90. Aqui nós temos o Botique, que vem em miniaturas, por R$ 143,90. E o retinol puro, nasolabial, por R$ 63,90. Nós temos aqui promoções nos hidratantes, né? O ácido hialurônico, R$ 107,90. O refil, por R$ 76,90. Qualquer um deles. E temos o miniatura, por R$ 151,90. E aqui também, R$ 99,90. Então, a linha Botique está toda na promoção. O hialo cafeíne, por R$ 72,90. O redutor de olheiras, R$ 63,90. Temos o kit anti-oleosidade, miniatura, por R$ 95,90. Gel secativo, R$ 43,90. O ácido mandélico, por R$ 71,90. O cicapantenol, por R$ 39,90. Temos aqui o ácido glicólico, máscara R$ 107,90. E o refil, R$ 71,90. Temos aqui promoção, ó, no creme facial, por R$ 41,90. Vitamina B5 gel, R$ 36,90. Vitamina e óleo de limpeza, R$ 49,90. Vocês já usaram, gente? É bom que eu adoro esses olhinhozinhos, tá? Comprando óleo e o sabonete, eu saio R$ 71,90. Aqui nós temos o facial micelar, por R$ 41,90. Argila branca, R$ 66,90. Prebiótico, R$ 66,90. O ácido glicólico, solução R$ 76,90. Aqui a linha San, né? Nós tivemos no lançamento na campanha 15. Aqui temos alguns presentes, né? Kit Egeo Dolt por R$ 124,90. Kit Quasar por R$ 104,90. Esse daqui nós já vimos lá na frente, tá, gente? R$ 172,90. Ah, não. Esse daqui acho que nós não vimos. Que é aquele triozinho dos Florata, tudo 30 ml, tá, gente? O Egeo Blue por R$ 124,90. Ameixa aqui nós temos promoção. Hidratante R$ 36,90. Creme de mãos R$ 34,90. O óleozinho R$ 55,90. Geo secativo antisséptico R$ 16,70. Spray antisséptico R$ 21,50. Geo antisséptico R$ 23,90. Então, a linha Nativa Spa vai estar tudo aqui em promoção. Alguns itens, tá? Então, aqui nós temos os sabonetes, ó. Tudo por R$ 26,90. Esses daqui dá com R$ 3 e com R$ 2,17,90. E aqui, unitários R$ 10,70. Açúcar esfoliante R$ 53,90. Então, alguns itens estão na promoção. Refio do hidratante R$ 35,90. Esse é... Ah, não, gente. Desculpa, é sabonete líquido, tá? O sabonete líquido R$ 43,90. Eu refio por R$ 35,90. E aqui nós temos o presente por R$ 75,90. Então, nós temos alguns itens aí na promoção, tá, gente? Eu vou deixando aí passar, porque é muita promoção, gente. É muita promoção. Só vou passando aqui, porque senão vai demorar muito o vídeo. Eu queria que o vídeo ficasse mais curtinho. Vamos lá. Ameixa negra. Também vamos ter alguns itens aí na promoção. Ó, hidratante. Sabonete. Sabonete líquido. Óleo desodorante R$ 55,90. Hidratante de mãos. Nós temos óleo glorioso por R$ 87,90. Temos o de ameixa e o ameixa negra. Os dois estão R$ 87,90 cada. Ah, ó. Nativa Spa são só alguns, né? Algumas fragrâncias que estão em promoção. Não são todas. Olha, aqui já não temos. Como eu falei, meus amores, eu tô vendo a revista junto com vocês. Tá? Que nós temos promoção na linha orgânica. Que, gente, eu acho muito caro. Nem na promoção eu compro. Ó, hidratante R$ 76,90 de R$ 400,00. R$ 242,90. Aqui não temos promoção. Nuvem nós vamos ter só no gel antisséptico, ó. R$ 33,90. R$ 72,00 no álcool em gel, né? Aqui não temos promoção. Linha de cabelo, se eu não me engano, nós tivemos promoções, né? Na campanha 15. Aqui não temos muita promoção. Aliás, nenhuma. Aqui nós temos da linha Nativa Spa cabelos, né? Olha, shampoo por R$ 36,90 e condicionador por R$ 39,90. Então, nós temos aqui a fragrância de morango rubi, a rosê, a caviar e a ameixa, tá? Todos o mesmo valor. Aqui o shampoo jasmin sambac, quinoa também, o mesmo valor. R$ 36,90 shampoo, condicionador R$ 39,90. Aqui é a carité. Aqui nós temos o cachos R$ 19,90, condicionador R$ 21,90, da linha Cuide-se Bem. Shampoo R$ 20,70, condicionador R$ 22,90. Essa daqui é da linha de hidratação. Aqui também, ó, shampoo R$ 20,70, condicionador por R$ 22,90. A gente já tá apaixonada pelos condicionadores de shampoos do Boticário, são muito bons. Aqui, cabelos lisos, shampoo R$ 19,90, condicionador R$ 21,90. Minha Baby aqui não temos promoção. Ó, o Macheri ainda está no catálogo. Aqui nós temos promoção na linha Sophie, tá? Sophie Lack R$ 68,90, o Rapp R$ 68,90, o Hello R$ 68,90 e o Candy por R$ 68,90. Aqui temos promoções, ó, batons. Lílio labial, loção hidratante, sabonete em barra. Aqui também, ó, shampoo Cachos R$ 24,90, escova de cabelo R$ 29,90, condicionador Cachos R$ 25,90, creme de pentear para Cachos R$ 21,90. Aqui nós temos os estojos, olha só, gente. Então, na promoção também. Aqui, saboneteira tá na promoção, ó, os valores. A bolsinha, shampoo e condicionador. Minha Marvel aqui também, ó. Next, Wakanda R$ 64,90. E o Sofia Wakanda por R$ 68,90. Nós temos aqui, ó, o gel também na promoção. O creme para pentear. Minha Quasar, R$ 64,90. Aqui nós temos também promoções. Neste transpirante, shampoo. E é isso, meus amores. São essas as promoções, os lançamentos do ciclo 16. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.